Olá a todos, meu nome é João Lincastres, toco atualmente com o Tiago Tentucur e em diversos projetos de jazz e de música improvisada. Música Comecei a tocar que me lembro de ver os bateristas que me inspiravam na altura e até hoje em dia usarem os pratos de Iljam e por isso é um enorme orgulho de fazer parte desta família. Música Para os contextos de jazz e música improvisada estou a usar de momento os novos queiroz. Música Com o Tiago Tentucur e em contextos mais rock estou a usar os Constantinopoli, Prato de Choques e Raid, o Crash of Doom e a série A Custom também do Crash XVIII. Música 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 Aquilo que eu gosto especialmente nestes pratos todos, é a versatilidade que têm e como se adaptam a cada sala, a cada momento, são sempre muito inspiradores. Música 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 Espero que tenham gostado, obrigado por verem o vídeo e até à próxima. Música Música